O motor da Red Bull terá mais potência do que o da Mercedes no GP do México e do Brasil. Você sabe por quê? Vamos te explicar de modo bem simples em três partes, então já se inscreve, deixa seu gostei e seja sempre bem-vindo ao GP em Casa. O GP do México será realizado a mais de 2 mil metros em relação ao nível do mar. Nessas condições, o ar tem menos concentração de oxigênio do que o normal. E como os motores dependem do ar para funcionar, quanto menor a concentração, menos combustão acontece e menos potência os motores conseguem gerar. E isso afeta todas as equipes. O sistema de turbo pode ser, na teoria, a solução e compensar essa falta de oxigênio simplesmente girando mais rápido e forçando uma quantidade maior de oxigênio para dentro do motor. Isso resolve, mas aí entramos no terceiro ponto. Esse ponto é onde as diferenças aparecem. Quanto maior for o sistema de turbo, mais ele esquenta. E em condições como essa, em que o turbo tem que trabalhar sempre acima do normal, ele esquenta ainda mais. E o ar, que em condições normais resfriaria esse turbo, nas altitudes não tem tanto esse poder. E se o turbo esquentar demais, o carro irá perder desempenho ou ter até problemas mais sérios. A Mercedes tem um sistema de turbo muito grande. E assim ele esquenta demais. E sem ter essa ajuda do ar para resfriar, eles ficam limitados e não podem forçar tanto o seu motor. Já a Red Bull tem um sistema de turbo muito menor e assim esquenta bem menos. E como esquenta menos, não precisa de tanta ajuda do ar para resfriar. Podendo assim forçar bastante seus motores sem correr grandes riscos. E compensar essa desvantagem da altitude com o poder de seu turbo. Mas fala aí, deu pra entender a explicação? Não, não, não. Não, não, não.